Que bom que eu tô de volta, gente. Tô feliz demais. Boa noite. Tudo bem, gente? Gente, ó, eu já queria chegar assim com um negócio... Trouxe um negócio pra você. Trouxe um negócio que, assim, você vai ficar de cabelo em pé. É lá, cara. Você pega assim, ó, faz assim, entendeu? Mas eu sei, eu sei que é só uma piada. E eu trouxe um número diferente. Por quê? Eu tentei na comédia, eu tentei na mágica, mas hoje eu queria tentar de uma outra forma. Por quê? Virei mentalista. É verdade, não rir, não. O mentalismo é sério. Eu sonhei com tudo isso que tá acontecendo aqui. E é sério. E eu imprimi algumas coisas do sonho e trouxe, tá aqui. É a minha previsão. Só que antes de mostrar, eu queria só contar uma coisa pra vocês. Hoje, quando eu acordei, minha mulher, pra me motivar, colocou isso aqui do lado da cabeceira da cama. Eu acho que vocês sabem o que significa, né? Que ela já tá há quase dois anos comigo e não sabe quanto é o cálcio. Mas eu já falei pra ela, é maior, meu pé é maior. Mas olha só, qual que é o lance da previsão? Vou explicar. Aqui dentro eu tenho uma foto de uma celebridade. Uma pessoa conhecida. Não sou eu, tá? Não sou eu. E eu vou provar que o meu sonho é real. Como? Vocês vão falar uns nomes pra mim. Eu vou escrever. Vou colocar aqui dentro dessa taça. Nós vamos jogar tudo pro alto. Um de vocês vai escolher. E incrível! Vai ser o mesmo que tá ali no envelope. Quer ver? Presta atenção. Fala pra mim, Tochas. Qualquer celebridade. Pode ser daqui, pode ser de uma mundial. Tanto faz. Ah, internacional? Você quiser. Madonna. Só uma coisa. Porque se falar Schwarzenegger, eu não sei escrever. Ok, não, eu te digo um fácil. Madonna. Madonna. Madonna, eu sei escrever. Pronto, eu tô cá pra ajudar. Eu tô cá pra ajudar. Isso. É dois N, né? Eu sei escrever, gente. Vou colocar aqui. Senhora, mentalismo. Aqui. Fala pra mim. Hugh Jackman. Bussard. Não é. Eu vou pôr... Ele fez um filme... Ele fez um filme... Eu vou pôr Hugh e J, tá? Que é mais fácil pra mim também. Até pra eu ganhar tempo, gente. Porque eu falo muito, eu preciso que o trem funcione aqui. O mentalismo eu ganho aqui, ó. Na palavra aqui, ó. Entendeu? Fala pra mim, Cuca. Frank Sinatra. Frankão. Aí é fácil de escrever. Sinatra é com C, né? Mentira, tô brincando. Tô brincando. Vou pôr Frank S. Pode ser? Ajuda. Minha letra é igual de médico, gente. Mas no final eu juro que eu traduz. Do que saia aqui. Senhor Manel. Olá, Tintanael. Tudo bem? Tá, tudo bem. Graças a Deus. Bruce Springsteen. Aí eu falei, gente. Ó. Bruce, eu sei por causa do Bruce Lee. Springfield. 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 Tá. Bruce S. Não confunda. Tá? Pra não ficar só esses quatro, pra dar mais dificuldade pro meu mentalismo. Fala mais um. O português? Pode ser. Marco Paulo. Marcos Paulo. Isso eu sou de outros tempos. Isso eu sou de outros tempos. Marco P, tá, gente? Pra ficar... Facilitar aqui. Tá pensando? Eu já sei o que você tá pensando. Tô lendo a sua mente aqui, ó. Você tá pensando que eu não vou acertar. Mas amém. Vamos lá. Escolhe um difícil. Escolhe um difícil. Maria Leal. Eu sei escrever. Isso. Marco P, tá, gente? Isto agora é tudo português. Tá. Pronto. Vai lá, manda ver. Tô preparado. Ivo Canelas. O Ivo? É, o Ivo é... Um grande ator. Ivo... Ivo Tógrafo. Canelas. Ivo Tógrafo. Canelas. Canelas. Lás. Isso. Lás. 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 Manel, pra fechar. Carmen Dolores. Vou pôr cá. D. Só pra facilitar. Tá bom, né, gente? Já tem... Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum nome? Eu queria, eu queria. Sofia Escobar. Ah! Oh, gente, ó. Isso que é amizade, gente. Coisa bonita. Amizade aqui. Espero bem que seja ela que esteja ali dentro. Nos camarins não se pode. Não se pode. Eu não posso revelar, mas pode ser. Tá bem, pronto. Eu sonhei, gente. Sonhou, tá sonhado. Sonhou, tá sonhado. Agora vamos embaralhar, misturar. Embaralhar não, que não é carta. Vou jogar pó alto. Senhor, senhor. Mentalismo! Oh! Mentalismo. Tem vários papéis aqui. Cuca, por favor, escolha um. Eu só vou encostar. Que nem mentalismo. Tem que apontar. É, porque se você falar aquele, é tudo verde. Aí vai ficar ruim pra mim, entendeu? Vamos lá. Vou ir lá apanhar. É melhor ir lá pegar. Não, não. Se quiser também, mas vocês que sabem. Eu vou pegar. Vai acabar com o meu vestido. Olha, verde e verde. Oh, pai, isso é magia. Oi, está acontecendo. É magia. Mentalismo faz isso. Põe aqui na minha mão. Segura. Nada nas mãos. Quando falar que eu troquei, eles falam que eu tenho a mão mais rápida que os olhos. Um. Oh, meu Deus. Me ajuda aí. Se tudo deu certo, vamos ver qual o nome que saiu. Marco P. Marco Paulo. Marco Paulo. Marco Paulo. Amém? Confere? Já compraste isso tudo. Vou colocar aqui, ó. Assim pra todo mundo ver. E a canhara do Tochas? Marco Paulo. Quer trocar? Não, não. Não, agora já era, gente. É indireto. E, ó, a minha previsão é exatamente Marco Paulo. Muito obrigado, senhoras. É, temos que ver. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar porque eu não sou daquele tipo que fala, eu não sou um aldrá, aquele negócio que você me disse. Olha, é o Oswaldo, né, vamos? Isso aí que você falou. Eu trouxe aqui exatamente a foto do Marco Paulo com seis meses de idade. Olha só. É o Marco Paulo com seis meses de idade. Eu fiquei com medo se alguém falasse Barack Obama. Aí eu tenho a segunda opção porque caso aconteça, a gente tem que sair. Isso fala Michael Jackson. Aí é assim, ó. Não é que eu tinha que ser assim. Mas eu sei que com isso, só com isso eu não vou pra final. Então eu queria mostrar que eu sou mentalista mesmo. De verdade, com a profissão, se procurar a profissão mentalista. Aqui dentro, Marco Paulo, né? Marco Paulo, eu tenho exatamente... Quer ver? Marco Paulo, senhoras e senhores, ficou chocada a cara dele. Só que vocês devem estar pensando assim, tem mais foto aí, trouxe uma galera, né, e tudo. Vocês acertaram de novo. Só que também é Marco Paulo, é Marco Paulo. Senhoras e senhores, é tudo Marco Paulo. E mais nada, gente, porque eu sou mentalista. Muito obrigado, senhoras e senhores.